Hoje aqui, pessoal, Gol CL89 1.6 AP a gasolina. Reparem que apesar de ser CL, ele tem aí vários acessórios dos modelos mais superiores. Friso largo do GL, roda de liga leve do GLS e a apresentação na cor prata. Como eu disse, é 8.9, 1.6, a gasolina, carro tem histórico, manual, chave reserva, várias notas de carros de serviços e com o interior em muito bom estado. O carro é cravado de frente e traseira, tem pequenos detalhes de pintura para serem corrigidos, mas estruturalmente o carro é muito bom. Foi instalado aí os faróis de milha também, os pneus já são meia vida, todos na medida aro 13. 319-883-697-33, esse é o meu telefone para receber as fotos e vídeos do veículo. Carro em Belo Horizonte, totalmente funcional, com documentação em dia, apto a uso ou até mesmo para o colecionismo. Vou mostrar um pouquinho aqui o interior. Ele com o mostrador aí, com o relógio, tem um sonzinho de época aqui que funciona. E com as forrações aqui de portas, carpete, original. Você pode acessar também as fotos no gustavobrasil.com.br ou me chame aqui pelo WhatsApp que eu respondo com todo esse material. Tem aí embaixo o vídeo do motor funcionando também. Como vocês sabem, em Belo Horizonte, pode ir embora rodando ou se preferir, eu despacho para qualquer lugar a frete por conta do comprador. Veja bem pessoal, não é um carro de coleção, é um carro usado em bom estado, que pode servir aí como carro de uso. Ou até mesmo para um projeto de restauração ou de modificação e customização automotiva. É isso aí, agradeço a audiência. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço a todos. gustavobrasil.com.br Valeu!